Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região Hoje eu tô aqui na Praia Grande, na Praia do Forte E olha só que legal, ah, pena não vai dar pra ver Mas tinha um sirizinho bem aqui pertinho e ele se escondendo Muito legal, muito bonito Mas hoje o mar tá bem calmo, bem tranquilo É, tem poucas ondas agora, de menos cedo, né? Eu não sei como é que vai ficar mais tarde, mas aqui Agora tá muito de boa, tá muito calmo Tá bem legal, né? Tá gostoso pra quem gosta de dar um mergulhinho Pra quem não sabe nada muito, né? Não é muito bom de natação, tá legal Agora chegou uma série de ondas, né? Mas até agora a pouco tava bem calmo E olha aqui o sirizinho andando Deixa eu pegar ele aqui pra vocês, ó Nossa, olha só que bonitinho Olha, que legal Não sei se tá dando pra ver muito Mas olha ele ali, olha Ah, ele se escondeu agora Nossa, que legal, viu? E é muito gostoso, né? É muito... Legal, é maravilhoso A praia Hoje, segundo a CTSB, ela tá imprópria pra banho, né? Todas as praias da Praia Grande Mesmo com água bem clara, bem limpa E... É igual eu falo, né? A gente tem que falar o que a CTSB diz Então... Se tá imprópria pra banho, né? É perigoso, né? Tomar banho na água Tomar banho aqui E... É isso aí Um bom sábado a todos Um... Uma ótima... Um ótimo final de semana É... Tá com um pouquinho de neblina Lá pro lado da... Chega ali na Tupi, né? Começa a neblina Até o Guilhermino tá tranquilo Mas essa é uma neblina marinha Logo, logo... Muito sol Muito calor Eu tô com um pouquinho de medo aqui Por conta do Siri, né? Tô dando uma olhadinha Pra ver se ele não tá por aqui E que legal, né? Que legal que dá pra ver Um Siri aqui na praia, né? Mas é isso aí Um... Bom dia a todos Um ótimo sábado É... Nem esqueçam de curtir De compartilhar Porque... Muita gente acaba... Assistindo Acaba vendo nossos vídeos E... Esquece de... Se inscrever no canal, né? Estivar o sininho no YouTube De ver primeiro no Facebook E pra gente é importante, né? É importante que... O pessoal faça isso Pra acompanhar nossos vídeos Acompanhar o canal E pra ajudar a divulgar, né? A divulgar... A cidade A divulgar a região Mas é isso Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo